Abertura Fica Bota Bola para ele é gol Bola para ele é gol O passinho está recuando um pouco Espera A juiz não marcar Não Calma, Jorge! Puta, que parou! Dá no gol! Dá o tapa, dá o tapa! Isso, uma cantanta na praia, muito louca lá. Não dá esses moles não, gente! Meu amor de Deus! Ficando de frente, porra! O ministro foi um abraçado com o Bolsonaro, na cara do bombeiro, porra! Agora, 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 agora! Vai passar, vai passar! Vai lá! Vai na linda! Beleza! Puta! O zagueirinho foi no sucesso! Vai! Cola! Cola, cola, Lucas! Cepina! Hum! Sai, goleiro! Sai, goleiro! Falta! Aqui, ela conserta! Os outros pais fazem perda! Não! Ela não sei como é que a menina que achou que conseguiu! Não, não, não! Não, não! Mas eu sabia que isso ia acontecer quando chegar! Não, não! 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 Era craque, era! Tem um negócio aí, avou o nosso lá, ó! É! É! Já era! Perdeu! 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 Por que você quer de milho? Perdeu! Perdeu! Pegue! Toca! Vou! Vou lá! Vou! Um! Vou! Tem um dia aí! Ele não pisou no chão, ele saiu no chão! Ele não pisou no chão! Ele tem uma aplausa! Ame! Está perdendo muito gol sozinho né? Não, não, não deu chance! Aé, te vié! O Jiguaçu, no Brasil, vai der a alta coreano! Vamos, Lucas! Gol! Vai der a alta coreano pelo Alistia! Boa, Lucas! Boa, Lucas! Eu não sei gol de mais! Se ele errar três dias, ele dá pra mim! É? Caralho! Dois minutos tentados, o ministro! Tá perguntando-se, né? Meu irmão! Meu irmão! Meu irmão! Onde eu quero ficar isso aqui? Levanta! Vamos, levanta! Vamos lá pro jogo! Bora, agora! Vamo! Vira a bola! Tinha ninguém marcando ele! Tinha ninguém marcando ele! Você viu? Ele tá bem, cara! Tá bem mesmo! Passou! Vai, Mineiro! Vamo, Mineiro! Caprícia pro gol, Mineiro! Gol! Eu só tô na latinha fácil! Aí, Sá! Como é que tu vai ficar de onde? Aqui tem que ficar de onde? Tem que ficar de onde? E ainda com a camisa do seu esposo aqui, pra ver se tá cheiroso, entendeu? Que isso? Um pouquinho? Tira dali, ó! Tira pra dar um monte! Cadê o... Chama o... Deixa eu tomar um mandalzinho de whisky, não? Um uisquezinho... Um choquezinho no coração... Rapidinho... Rápido, hein? Aê, goleiro! Agora, vamos pra dentro, vamos pra dentro! Rolou, rolou. Rolou. Rolou, rolou. Tira a mão dele, hein? Tem que botar a mão nas costas. Tiga, isso! Vamos! Gol, pegou! Gol, pegou! É, são viva! É! Gol de cagada, gol de cagada. Ele vai... Ele caiu! Aqui! Aqui, ô! Vou fazer um bom. Jesus atrapalhou. Agora dá. Golaço. Que goleiro, bicho. Golaço. É porque senão é sacanagem. Fez de esquerda. Ele fez de esquerda. Fez. Toca lá, toca lá. Golaço. 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 Valeu, 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 valeu. Valeu, 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 valeu. Levanta a voz pela presença, Pai, para te agradecer, Deus, por esse jogo, Pai, te agradecer pelo nosso descanso que nós tivemos, Pai. Obedecemos, Pai, as palestras sobre atitude, força de vontade, Pai. Chegamos no campo, Pai, e mostramos, Pai, que o Senhor nos abençoe com a sua vitória, Pai. Agora, em nome de Jesus, Pai, abençoe o resto do nosso dia para que ninguém se machuque, não aconteça nada de ruim com o nosso time, Deus. Em nome de Jesus, a gente chegar aí para essa fase de mata-mata aí com força total, Deus. Te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, Amém. Pai, nós o céu, sãs de caras, vem do nosso nome, vem a nós os homens, chefe de toda a fase. Adrãs da terra como o céu, o meu cabelo é meu, em nome de Jesus, a cifra do meu cabelo, em nome de Jesus, a cifra do meu cabelo. Amém. Amém. Amém, Maria, cem direita, Senhor no poço, pentei-a, 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 pentei-a. Independente se vai ganhar ou perder, pode ir numa boa, mas primeiro, chegar em casa, pegar todo o material, almoçar, embora mesmo que almoçar, comer mais interessante. Tem marco, vai ter que ir lá no América, jogar com o Flamengo do Esqueiro, vai ter que ir lá no Brasil, vai ter que ir lá no América, jogar com o Flamengo do Esqueiro, vai ter que ir lá no Brasil. Vai, vai lá buscar o dinheiro do seu pai. Caraca, velho. Ah, ae, ae, ae. Chegou! Boa, boa, Lucas! Beleza. Porra, se ele dá na frente pro Valzinho Vamo Caio Ó Renato Domina hein Ô Henrique Pô a bola não tá ficando ainda com você Henrique Vem, vem Vai, vai, passa Vai fechando Que passa hein Vem, vamo Caio, protege cara Oi Vem, cara, aqui ó Boa, tá boi demais O voce é boa, bota Costa, basta, dá no ovo Bento Vem, cara, foi mal ou é juiz? Henrique foi boa Nossa! Nossa! Já vem dos baixos. Já vem dos baixos completamente. Vai! Vai, time! Ganhou, caiu isso! Vai, sai! Vai! 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 Gol! 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 Fecha, fecha! Boa, calma, calma! De novo, de novo! Boa, boa, Lucas! Boa, boa! Boa, boa! Chega, chega! Boa! 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 Segura, cara, segura! Sem goleiro, sem goleiro, hein? Vamos, vamos! Davi! Caiu, caiu! Vem, 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 vem! Calma, calma! Calma! Acabou, juiz! Olha o domínio, cara! Vixe! Calma! Calma! Faz a falta! Para! Acabou! Acabou, juiz! Ainda agora chegou a hora, a gente pediu tanto, a gente se concentrou, a gente dormiu cedo, a gente se esforçou, todo mundo ajudando. Oramos até a noite, oramos até a noite, oramos aqui no campo, lutamos, e Deus é justo, e Deus é justo, e Deus nos abençoe, e a boa vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém! Amém! Amém, Senhor! Amém! Amém, Senhor! Amém, Senhor! Valeu, galera, parabéns! Amém, Senhor! Amém, Senhor! Senhor, nosso Deus, Senhor, Senhor, bem-te, agradecer por tudo, Senhor, o Senhor, invita nossas vidas, Senhor, por essa vitória que nós somos venenos, Senhor! Muito obrigado, Pai, amém, Senhor! Que amanhã possamos fazer uma boa partida, melhor do que essa, sairmos com a vitória e irmos para a final, Senhor! Amém! Nos abençoe que possamos descansar em paz agora, Senhor! Amém, Senhor! Amém, Senhor! Que possamos ser guardados por Deus, Senhor! Senhor, nos abençoe, nos ilumine, Senhor, perdoe todos os nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus, amém. Senhor, nos abençoe. Senhor, meu contrato vai até máximo. Senhor, que eu sou contratado no contrato social, trabalho pelo graça, eu sou emprestado no esporte. Agora, segunda-feira, eu já não faço parte do esporte, mas eu vou voltar para o próximo. Agora, porra. Fazer o que lá? Se eu posso trabalhar no esporte, eu trabalho todinho no esporte. É uma brincadeira, né? Vamos lá, vamos lá. Boa, boa, curto. 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 Oh, Lucão! Oh, Lucão! Oh, Lucão! Isso! Oh, Lucão! Vem pra cá! Oh, Paulo, Paulo! Vai, vai, vai! Ah! Vai, 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 vai! Oh, Lucão! Oh, Lucão! Tira! Tira! Tira essa bola! Ae! Boa! Olha a lateral, caralho! Ganha, Vilhão! Oh, Lucão! Oh, Lucão! Só me vingas, cara! Oh, Lucão! Oh, Lucão! Oh, Lucão! Oh, Lucão! É muito pequeno o campo! É muito pequeno o campo! Graças! Muito pequeno mesmo! Ah, Murilo, isso é bom? O quê? Ah, isso é bom! Falaram que teve uma saída... Isso até mal, né? Oh, Lucão Viver! Oh, Lucão Viver! Oh, Lucão Viver! Oh, Lucão Viver! Oh, Lucão Vitor! O quê? Tá querido, querido! Tá querido! Tá querido! Mãe, foca na mamãe, tá te vendo. Ô, Lucas, vamos jogar, ó, Lucas. Tá, não quer vim, só quer ficar na hora. Aê, caiu! Ô, Mineiro, bora! Nossa, ele não ficou sofrido. Vai te ver! Vai te ver, eu tô acreditando. Vamos, Mineiro! Vamos, Mineiro! Aí, não dá essa bola. Nossa, beleza. Eu vi a bola de um, gente, eu não tô acreditando. Agora, Gabriel! Ô, Gabriel! Ei! Foi pênalti, juiz! Foi pênalti! Foi pênalti! Foi pênalti! Foi pênalti! Foi pênalti! Saiu! Vai lá buscar? Mãe, voltando pra cidade. Chegou no posto da gurina, lá na cidade, não sei? Vai lá buscar! Mãe, vai lá buscar o cemitério! E agora, o cemitério, já vem ver esse copo! Tá lá as coisas! Aí é o posto da cemitério! Eu aposto! Vai lá, gente! Vai lá, Luka! Vai lá, Luka! Tá acertando! Vai lá! Vai lá, Luka! Vai lá! Vai lá, Luka! Vai lá, Luka! Aplausos 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 Vira, vira! Era pra ter dado um tapa mais longo. Claro. Vamos lá, salvinha! Vamos, gente! Deixa não, gente! Deixa não! Deixa não! O melhor goleiro do Brasil! Bora, bora! Bora! Vai, dá pro Carreirinha! Vai lá! Goleiro do Brasil, cara! Puta que pariu! É o melhor! Você é o cara! Ele é o melhor goleiro do Brasil! Bora, bora! Vai na hora, rapaz! Tava na cabeça o cois, ele tirou na hora! Tira! Vamos, vamos! 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 Vai, vai! Ei, ei, ei! Vai, tá na cabeça! tu está na cabeça! Ai! Ah, tirado? Vamos! 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 Cuidado, Mineiro! Bora, Mineirinho! Vai, vai! Vai, carreirinha Vai, carreirinha Faz um gol, carreirinha Vai Vai, vai, vai Vai, carreirinha Vai, carreirinha Foi nada Arrena, meu garoto Gol, gol Gol Deixa não, deixa não E o Vinícius Tu acabou Não, deixa, deixa Vamos, vamos, vamos É, tu sou o Vinícius É, tu sou o Vinícius É, tu sou o Vinícius Valeu, meu sou o Vinícius Vai, carreirinha Vai, carreirinha Vai, carreirinha Vai, carreirinha Vai, carreirinha Vai, carreirinha Ele não pega não O Vinícius tá Valeu Não é qualquer jogo não, galera Você aí puxando o final Passar uma água na roupa Não vai o meio Porque não vai secar Passar uma água na roupa Já colocar que eu vou preparar antes de vocês e já janta, ônibus, sujeito pra lá, tá bom? Nos tem merecido, tá vendo? Deus sabe o que faz. Só agradecer a Deus por lá. No primeiro tempo nós não jogamos nada, no segundo... Falei que essa foi mais gol. A gente jogou bem, velho. No primeiro tempo vai esquecer, no segundo a gente jogou bem, mas dá pra fazer mais gols. Vai fazer melhor. Quando nós começamos a botar aqui, ó. Mas é isso aí, velho. Mas é isso aí, velho. Se esses dias a gente tá se concentrando... Qual foi a diferença mais do tempo? É bom ser votante. Se Jesus tá com nós... Quem será com nós? É... A vontade de Deus é boa, perfeita. Ora aí, ora aí. Ora aí, ora aí. Ora aí, Henrique. Senhor meu Deus, muito obrigado, pai, por esse jogo maravilhoso que vocês assistiram aí, pai. Deixarmos com a vitória, pai. Ninguém saiu mais obrigado, por isso que vocês estavam com a gente, pai. Obrigado por terem me abençoado com os dois todos aí, pai. Em nome de Jesus vai ter mais aí nessa final, pai. Em nome de Jesus agora, guarda-nos em segurança, pai. Que a gente possa descansar e refluxar nas mãos do Senhor, pai. Para que amanhã a gente tenha proposta total pra essa final. E se Deus quiser, sempre é o pior, pai. É... Guarda nossos ordenadores, pai. Nossos professores, a gente também ajudando pra gente chegar até aqui, pai. Em nome de Jesus, a gente vai chegar aqui e fazer bom. Amém. 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 Gritar estão gritando Vamos, vamos, vamos Vamos, gente, bora Não tem novo 40 graus, tá preocupado sem sal de 20 graus 20, hein? Tá dando quase 50 Bora Tira Calma 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 Crma Ai, era pra ele estar almejado Ai, cara Ai, cara Ai, cara Ai, puta que Bora Boa, Tideira Boa, Tideira Tira Isso Eee Já foi falta Ai, cara Ai, não, Tideira Ai, caiu Ai, caiu Que bolão Boa Boa Ai, ai, ai Bora 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 Ei Bora 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 Vai Vai em casa, ele é doido, vai lá Se você decidiu se manter Vai, passou, passou Vai, errei Juiz do merda Juiz do merda Eu não quero correr, não, porra Vamos correr, juiz, porra Vai, mineiro Vai, mineiro, açúcar Rasgur Mas a massa, massa Ele é empodrela Ele é empodrela Eu dei um beijo nela Eu dei um beijo nela Oh, ele é do lado, o lado bem Oh, só vive e vamos lá, vamos vencer Se você não for só viver Pode começar a correr, correr, correr Ele vem com seus guerreiros Ele não Vem, 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 vem Vamos, vai, vai Vamos, Henrique É, 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 é É boa, está batendo aí É boa, está batendo aí É boa Boa Isso Calma É ruim do Vinícius tomar um gol dentro. É ruim do Vinícius tomar um gol dentro do Vinícius tomar um gol dentro do Vinícius. É ruim do Vinícius tomar um gol dentro do Vinícius tomar um gol dentro do Vinícius. É ruim do Vinícius tomar um gol dentro do Vinícius tomar um gol dentro do Vinícius. É sua! É sua, Evaldo! É sua, Evaldo! Vem, 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 Caldo! Deu, deu! Vai, vai, vai Isso Vai em cima Em cima Aê Pra frente Isso Não tem ninguém pra jogar Bora, 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 bora Boa, cara Ô, mina Vai, vai, vai Boa, bora Tira Aê 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 Não deram opção pra ele também Dando carreirinha, Valzinho Beleza Toca, toca no Valzinho Nossa, toca certo Aê 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 Chegamos até aqui. Chegamos até aqui, não foi ator não. Temos um jogo aqui, mas é fome. Vários jogos, mas agora pra frente é treinar. Agora é trabalhar mais. Acho que agora o salvinho mudou, não vai ser mais escolhido. Esse jogador tem que se dedicar nesses treinos. Aqui gente, só falar. Vamos orar, já tá bom demais. Vocês estão de parabéns. É isso aí. É tom de parabéns, já tá ótimo. Vai todo mundo lá, só o da torcida. Que de Vila Velha vocês foram melhores, meu irmão. Do Espírito Santo, do Espírito Santo, do Espírito Santo. Do Espírito Santo, acabou, meu irmão. Porra! Tamo! Amém! 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 Obrigado.